O programa Mulheres Mil, que tem como meta elevar a escolaridade e a formação profissional de brasileiras em situação de vulnerabilidade social, está sendo ampliado para mais institutos federais de educação em todo o país. Lançado no ano passado, o Mulheres Mil quer atender cerca de 100 mil brasileiras até 2014. Antônia é artesã e agora faz o curso de camareira do programa Mulheres Mil. Além das aulas práticas, ela também aprende sobre cidadania e direito das mulheres, português e informática. Antônia conta que quer se preparar para atender bem os turistas que vão chegar ao Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Eu quero um dia ser uma camareira, sair de lá porque a gente já tem a expectativa de sair de lá com emprego garantido, quem já está formado, mas para isso a gente tem que pegar todas as aulas, é importante não faltar as aulas. E é o que eu quero, né? Ela não chegar na Copa e eu estar lá com o emprego garantido, né? A dona de casa, Rosângela, também faz o curso, que dura cinco meses e tem a expectativa de ajudar na renda da família. Trabalhar, ajudar meu marido, que só ele que trabalha em casa, né? E agora eu trabalhando, duas pessoas trabalhando é bom demais, né? O programa Mulheres Mil está presente em 112 institutos federais de educação e atende mulheres em situação de vulnerabilidade social. Elas têm a oportunidade de voltar a estudar e aprender uma profissão. O programa Mulheres Mil tem o objetivo de trabalhar, fazer a formação de mulheres que têm baixa escolaridade e situação de vulnerabilidade social. A nossa expectativa e o nosso esforço de direcionamento do curso, inclusive, é nesse sentido, assim. Que de acordo com o potencial delas, a gente tenha um curso que possa lhes oferecer empregabilidade, né? Resultar em trabalho com carteira assinada ou trabalho a partir da capacidade empreendedora delas mesmas, seja individual ou seja coletivo. Em todo o país, já são oferecidas 20 mil vagas. Agora o Ministério da Educação está selecionando novas instituições para participarem do programa. Cada núcleo vai receber 100 mil reais para início das atividades ainda neste ano. Esse é um programa do Ministério da Educação que fez uma chamada pública em que a gente apresentou um projeto para trabalhar com 100 mulheres ao longo desse ano de 2012. Recebemos um recurso de 100 mil reais para todo ano, para atender as 100 mulheres. E dentro desse recurso de 100 mil reais, uma parcela do recurso é utilizada por uma bolsa mensal que elas recebem. Com a ampliação, vão ser criadas 10 mil novas vagas neste ano. O programa Mulheres Mil tem a meta de atender, até 2014, 100 mil brasileiras.